O que é o Chico Alencar? Que a gente não gostaria de hoje, mas enfim. É, hoje nós tivemos uma notícia da perda de um querido companheiro, que foi presidente do Pessoal no Distrito Federal, estava na assessoria do Pessoal lá do Rio Grande do Sul, da bancada estadual, o Henrique Morales. Ele tinha uma cardiopatia, mas se cuidando, fumou durante muito tempo na vida. Um companheiro lutador, bonito, cheio de ideais, foi dormir ontem e não amanheceu, não acordou. Então a gente quer dedicar esse nosso encontro aqui a essa pessoa que é eterna, na medida em que a gente defende valores que nos ultrapassam. É claro que a gente não morre nunca, mas a perda sempre é sentida. Então, vivo o Henrique Morales, presente e a sua família. Claro, seus filhos, sua companheira, o mundo muito sofrido. E hoje também, 450 anos do Rio de Janeiro, esse maravilhoso cenário para uma cidade, não necessariamente uma cidade maravilhosa, aniversário da cidade, muito bolo, muita festa, os jornais tratando de um rio de cimento, de obras, de maravilhas. A gente quer lembrar da cidade que a gente deseja, da cidade possível, do direito à cidade, de uma cidade que pode ser menos cimento e mais sentimento, pode ser mais participativa, pode olhar para as suas favelas não como espaço do medo e entender que pode ali ser um espaço constituído dessa cidade, uma cidade onde os meios de transporte não estejam na mão das famosas empreiteiras, que ninguém fala mais nisso, ninguém associa todo o debate do Lava Jato ao debate do transporte, e tão importante que é o tema da mobilidade. Mas, enfim, parabéns a esse Rio de Janeiro, onde a sua contradição é a sua maior beleza, esse rio extraordinário que a gente ama tanto, que a gente tem tanta paixão, tanta admiração, tanta luta, tanta conquista, tanta derrota, mas longe de ser um espaço só contemplativo. E esse momento de aniversário da cidade é também de reflexão, da gente entender do que a gente tem, do que a gente pode e deve festejar, mas do que a gente deseja, o que a gente tem que fazer para que a cidade possa ser mais justa, possa ser mais solidária, enfim, olhar para trás e pensar na sua história, também pensar no que a gente pode ter daqui a pouco, dependendo da nossa organização política, da nossa capacidade de transformação. Então, valeu Rio de Janeiro, Chico. Um detalhe, professor de história que o Marcelo é e eu também, a gente fala 450 anos da fundação do Rio, talvez da afundação dos povos que aqui viviam, os Tamoios, os Tupinambás, os Temiminós, o Araribóia. Na verdade, o Rio começou como um acampamento militar, como conflito, e são 450 anos da conquista e colonização portuguesas. Estácio de Sá, que é o grande herói, na verdade era o chefe desse acampamento militar. Reconheçamos que era no tempo em que os chefes não ficavam nos gabinetes, não havia gabinete, mas ele não ficava na sua tenda, escondidinho. Tanto que o Marcelo estava lembrando... O Estácio foi o primeiro a morrer com uma flecha perdida no Rio de Janeiro. Com 23 anos, tomou uma flechada e morreu. Primeiro caso de flecha perdida no Rio, depois a gente tem vários outros, mas enfim... Mas é também o primeiro caso de nepotismo, porque ele na verdade foi nomeado para chefiar aqui o acampamento do Rio contra os franceses, é uma disputa colonialista entre os Mair, os franceses, e os Peró portugueses, na linguagem Tupinambá. E ele era sobrinho neto do governador geral, Mendes Sá. Então arrumou essa boquinha meio quente, né? Verdade. Sofreu mais que Ike Batista. Bom, vamos nessa. Sobre reforma política, já tem várias perguntas. Obrigado aí quem está conectado. Tem 600 pessoas. Tem 600 pessoas já conectadas. Muito obrigado aí, Domingo. Mas pode avisar para os amigos, dar o link. Ah, é? Tem que fazer... O que eu tinha que fazer mesmo? É... Copia o link e bota no Facebook. Vocês podem perceber que a gente tem uma habilidade enorme com essa questão virtual. Se não fosse assessoria, a gente estava perdido. Deixa eu dar um detalhe, um dos companheiros que está aqui ajudando passou aqui atrás com uma camisa do Botafogo. A gente respeita a diversidade, mas eu torço pelo derrotado de hoje. Aliás, parece que é a Sina, né? A gente sempre está do lado dos derrotados. Mas o Leão é política de cota do gabinete, por isso que ele é botafoguense. E ele está tendo a chance hoje de usar essa camisa, coisa rara. Mas vamos lá. Então, a Ana Carolina, ela pede, faz um pedido. Gostaria que começassem a conversa pelo básico do básico. Aliás, isso é muito importante, né? Eu sempre... Meus amigos ficam brincando comigo que eu repetidamente digo que a luta é pedagógica. Aí é mesmo. Então, quem já está muito aprofundado no debate da reforma política, já está, enfim, na luta, envolvido, que tenha um pouco de paciência. A ideia da TweetCamp não é uma TweetCamp para militantes exclusivamente. Eu acho que a gente tem que ser bem pedagógico, tem que ir com muita calma nesse debate. Eu acho que o que a gente quer é um número cada vez maior de pessoas envolvidas nesse debate. Então, a Ana pede para que a gente fale pausadamente, com muita calma, definindo o que é a reforma política, quais temas podem ou não fazer parte do seu escopo, como é a votação, se pode envolver consulta pública ou plebiscito, se possível, se está a experiência de algum outro país, enfim. Chico, é que está na Câmara Federal, onde isso será prioridade, segundo o nobre presidente seu, Eduardo Cunha, né? Enfim, saúde. Boa tarde. Diga lá, Chico. Vai cair no vestibular, hein? Não, falando sério. Como é que ela chama? Ana Carolina. Ana, pergunta ótima, porque a maioria da nossa população, inclusive por causa do sistema político vigente, que despolitiza, desinteressa, não sabe direito o que é reforma política. Lá em Brasília, eu faço parte da comissão especial da PEC, que vai fazer a reforma política, bota aspas à vontade aí nisso, eu vejo que muita gente, mesmo na própria Câmara, não tem exatamente ideia do que é, do que pode ser essa reforma. Em primeiro lugar, passado o período da ditadura, que nos infelicitou, história mais recente, nós inauguramos uma nova ordem política e eleitoral com a Constituição de 88. É isso que se vê aí, a democracia formal e banal, eleições bienais para prefeitos e vereadores ou para deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidentes da República. E isso tem sido uma rotina nos últimos 30 anos. E reforma política visa, se for para valer, se for reforma mesmo, não contra reforma, nem remendo, que visa alterar esse sistema como um todo. Vale discutir tudo, até mesmo, se quiser, se o regime deve ser republicano ou monárquico, mas já houve um dos pouquíssimos plebiscitos no Brasil a respeito, em 1993, se não me falha a memória, parlamentarismo ou presidencialismo, o regime é presidencialista. Mas o que se discute mais, inclusive a partir dessa PEC, que é a habilidade PEC Vacareza, porque ele, que não se reelegeu lá pelo PT de São Paulo, sempre com campanhas muito milionárias, aliás, como quase todos, ele foi o relator dessa proposta de emenda constitucional que está sendo discutida nessa comissão especial. E ela é a contra-reforma. Exatamente. Por quê? Porque ela trabalha com a manutenção das formas atuais de financiamento dos partidos e das campanhas com base nas doações empresariais. Hoje, na Câmara dos Deputados, sete de cada dez parlamentares eleitos foram financiados por grandes empresas. Na Assembleia Legislativa, dos 70 deputados eleitos agora, 37 foram financiados por empreiteiras, especificamente. Isso significa mais da metade. Enfim, mas é importante dizer para a Ana, e aí tem a ver com várias outras perguntas, que não existe uma única reforma política. A reforma política é uma disputa política por que organização eleitoral, política, onde várias coisas são definidas e decididas. E aí tem inúmeras perguntas. Como é o voto? Se o voto é obrigatório ou não é obrigatório, para chegar num ponto polêmico. Se as eleições vão acontecer no tempo que elas acontecem hoje, ou se vão unir. O Eduardo Cunha, por exemplo, está defendendo que todas as eleições aconteçam no mesmo ano. Então você vai votar para vereador e prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente, tudo no mesmo ano. Isso, aliás, faria com que a próxima eleição de 2016 para prefeito, o prefeito fosse só um prefeito por dois anos. Porque só valeria até 2018. Em 2018 teria que ter eleição para tudo, para todos os carros ao mesmo tempo. Nós, por exemplo, somos contrários a isso. E o discurso deles, que na verdade a intenção é a despolitização da política, porque você concentra num ano só, permite financiamento privado de empresas, e ganha o mercado, a democracia passa a ser bancada e financiada por um determinado grupo que tem o capital. O capital passa a ter a possibilidade de interferir no processo democrático legalmente, constitucionalmente. Isso é muito grave, é isso que está em jogo. Então não tem uma única reforma. Tem uma disputa. O Eduardo Cunha hoje expressa uma vertente política muito forte dentro do Congresso e que tem uma determinada concepção da política e que vai acelerar o processo para esse ano. E aí eu já estou respondendo aqui o Pedro. O Pedro pergunta o seguinte, a que ponto a Câmara pode impedir a aceleração da reforma política? Pedro, hoje é o contrário. Hoje a tendência da Câmara, pela sua hegemonia, porque em controle, é acelerar essa reforma com os seus interesses que estão ali colocados. Tem prazo, hein? Tem prazo, tem resistência, vai ter muita briga política, mas se nós não tivermos a capacidade de organização da sociedade, se esse tema, que hoje não está acontecendo, se esse tema não chegar nas escolas, nas igrejas, nas praças, se a gente não tiver a capacidade de mobilizar a sociedade para esse debate, a Câmara vai passar o rolo, vai, enfim, acelerar esse processo e dificilmente terá obstáculo que eles têm uma maioria que a gente conhece como funciona. Agora, essa é a disputa que está colocada. Só para lembrar ainda naquela pergunta da Ana, que é também de vários outros aqui, a reforma política implica em discutir não só apenas as questões que o Marcelo trouxe aqui, mas também o sistema do voto, ou seja, se você vai continuar com o voto proporcional, como é hoje, ou vai estabelecer o voto distrital, que você divide o Estado ou mesmo os grandes municípios de grande população em pedaços e ali você faz a disputa, o que muitas vezes é a pequena discussão nacional. Você passa a fazer o distinto mais local. Você deixa de ter os grandes temas, passa a não ter nenhum representante direto, então você passa a ter a ideia do parlamentar vinculado aos interesses específicos de um determinado lugar. Isso é muito perigoso. Isso, teoricamente, assim, numa visão muito superficial, poderia passar a ideia de que aproxima o eleitor do candidato. Isso não é verdade. Pode controlar mais. Na verdade, isso é a morte da grande política, dos grandes temas, daquilo para que serve a política que é o debate maior, sobre o destino de um país, do destino de uma cidade, enfim. Isso é muito perigoso. O voto distrital, ele cria também uma espécie de bipartidarismo, porque você pode ter 49% dos votos em muitos distritos e não eleger ninguém. E quem teve 51% domina tudo. Então, tira um pouco essa diversidade, esse pluralismo. Então, é discutir isso, é discutir, como já falamos, quem financia a política. E, olha, o Supremo Tribunal Federal estava julgando uma ação de inconstitucionalidade proposta pela OAB Nacional sobre isso, de empresa, financiar partido e candidatos. Dizendo que isso é inconstitucional na ação da OAB, porque a empresa não é cidadão. Ela tem interesses e não ânsia de participação. Ela opera de acordo com as suas possibilidades de ganho, de lucros, e não em torno do bem comum do país. Então, ela tira a igualdade da disputa, que é um princípio constitucional. E, olha, seis ministros... Sete. Seis. Não, seis. Sete se manifestaram. Seis dos sete que se manifestaram já tinham dito que realmente é inconstitucional. De onze. Então, já tinha... Já tinha maioria. Aí, o que fez o Gilmar Mendes? Pegou, pediu vistas em abril, há dez meses atrás, e sentou em cima. É, só para deixar claro... Estão esperando que a Câmara, porque aí é o projeto lá do Vacareza, está em discussão agora... É essa do Adorno Cunha. E tem que concluir até setembro a votação na Câmara e no Senado. Mas, só para deixar... Ela disse, só para terminar esse aspecto, ela coloca na Constituição, no texto da Constituição, que o financiamento de empresas é absolutamente legal. É, porque, na verdade, por que esse debate estava no Supremo? Porque não havia essa definição constitucional. Então, o Supremo passa a ter essa capacidade. Seis votos de onze. Já estava definido. Ou seja, não poderíamos ter o financiamento privado de empresas no processo eleitoral. Porque é simples, né? O que que determina as bancadas? O que que são as bancadas? A bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada da bola... Das empreiteiras. Essas bancadas das empreiteiras. Está todo mundo aí tão, enfim, mexido com todo o processo de corrupção, que não nasce nem termina agora. Agora, essa corrupção que incomoda tanta gente não é uma corrupção comportamental de fulano ou de ciclano. Isso está estrutural na forma de fazer política, na forma de fazer campanha, de quem financia a campanha, de como a democracia é organizada. O debate da reforma política é decisivo. Porque nós não vamos resolver o enfrentamento à corrupção, por um lado, moralista, comportamental, de fulano, ciclano ou de partido A, B ou C. Isso se debate, se define na organização política de um país. É isso que está em jogo na reforma política. E mais do que isso, qual é a capacidade que essa política tem de prever essas diferenças, prever exatamente a capacidade das minorias. Isso a gente corre um grande risco. E a gente sempre briga dizendo que nada é tão ruim que não possa piorar. Se o sistema eleitoral hoje já não nos conforta, hoje, por exemplo, boa parte da sociedade não sabe como funciona o voto, não sabe que ao votar em um candidato, esse voto primeiro vai para o partido, depois ele é distribuído, isso vai piorar. Vai piorar, no nosso entendimento, pelo voto distrital, vai piorar porque vai tornar legal. E aí o seu Gilmar Mendes dá uma grande contribuição a isso, como sempre ele. Ele senta em cima, ele pede vistas. E aí o Eduardo Cunha acelera o processo de uma reforma que vai fazer com que aquilo que o Supremo já tinha praticamente definido como ilegal, como inconstitucional, ele vai tornar constitucional, vai passar a ser legal e empresas poderem financiar e comprar o destino da democracia. É isso que está em jogo. Nós, particularmente, definemos o financiamento público das campanhas. Ou, e aí esse é um debate que está colocado pelo movimento, um movimento grande da sociedade civil, porque é importante que vocês saibam também que existem mais de 100 organizações da sociedade civil, lideradas aí pela OAB e pela Confederação Nacional dos Bichos do Brasil, que tem uma proposta de reforma política, que a gente concorda, que a gente tem total acordo. E que prevê a possibilidade de financiamento de pessoa física, não de empresa. Com o limite. Com o limite, se não me engano, de 700 reais. Corrigíveis a cada eleição. Que é razoável. E um limite também que poderia chegar a 4% do valor recebido. Enfim, há uma proposta muito bem elaborada que vale a pena vocês aprofundarem, que é um debate que a gente tem que levar para o conjunto da sociedade que está colocado nas ruas. Isso se chama Iniciativa Popular de Lei por Eleições Limpas e Reforma do Sistema Político Democrático. Exatamente. E é a coalizão democrática pela reforma política que tem 106 entidades. Nós, na sexta-feira que vem, dia 6 de março, antivéspera do Dia Internacional das Mulheres, nós vamos estar no centro do Rio, retomando nossa atividade ali na esquina da São José com a Nilo Peçanha, o chamado Buraco do Lume, Praça Mario Lago. Entre a Nilo Peçanha e a Rio Branco. Nós vamos estar ali a partir de meio de meio, inclusive oferecendo essa iniciativa popular para quem quiser assinar, para dar força. Já tem mais de 700 mil assinaturas. O que o movimento pretende, estabeleceu, é que até o final de março vai levar lá na Câmara 1 milhão e 500 mil assinaturas. Mas, de toda forma, essas propostas, elas já estão lá tramitando na Câmara, não como emenda constitucional, mas como uma reforma infraconstitucional, porque vários parlamentares, mais de 100, endossaram. Então, mas independente disso, essa adesão popular é muito importante. Então, é legal você se informar, tem o site da Reforma Política, eu vou ver aqui direitinho o endereço. Enquanto o Chico vê, só reforçando. Então, sexta-feira, a gente retoma o Buraco do Lume, como a gente chama, que é o nome daquele lugar ali na Praça Mario Lago. Centro do Rio, esquina da São José com a Rio Branco. Toda sexta-feira, a gente está ali na hora do almoço, meio de 30 até 1h30, 2h, a gente está ali. Vale a pena você passar, nesse momento a gente vai priorizar o debate da Reforma Política. O Chico está pegando aqui. O Matheus está perguntando sobre cláusula de barreira. Tem outras aqui? Você quer passar o site? Não, eu estou procurando. Mas vamos lá. Debate, olha. Ah, o Vinícius. Vinícius quer que aprofunde o debate sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva para fazer reforma. Olha, nós defendemos isso lá atrás, Vinícius. O problema é que agora, isso está completamente fora do tempo, né? Porque a própria Assembleia, liderada aí pelo Eduardo Cunha, já está promovendo essa acelerada e não debatida reforma política que interessa a eles, com esses pontos. O ponto mais central para a gente, o ponto mais importante, evidente que é o financiamento privado de campanha que eles querem tornar legal. Mas não é o único. Não é o único. A própria questão do distrito, do voto que eles chamam de distritão, se o voto é obrigatório ou não, como é que funciona a questão dos partidos de voto de legenda. Enfim, tem uma série de questões em pauta. Agora, a chance de você ter uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer essa reforma, nesse momento, está completamente fora de qualquer possibilidade. Tinha uma outra pergunta? Ainda sobre a Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política, nós participamos daquele plebiscito na Semana da Pátria do ano passado, foi muito importante, trouxe a questão para as ruas. Agora, não há condições objetivas hoje, de dentro do Congresso Nacional, você fazer o chamamento para essa Assembleia, que o Congresso estaria se sentindo subtraído do seu poder, então a maioria não concordaria. E mais, eleger uma Assembleia Constituinte com a estrutura do sistema político eleitoral atual é mais do mesmo e pode sair uma contra-reforma, pior ainda que essa que eles estão tentando aprovar lá com a PEC do Vacareza. Então, vamos travar a batalha lá? E ela, repito, tem prazo. E até final de maio vão votar na comissão especial, depois, a partir de junho, o projeto vai para o plenário. A ideia que eles querem é encerrar até meados de julho, antes do recesso do meio do ano, na Câmara, e jogar para o Senado para fechar a tampa dessas discussões e consolidar, não a democracia, mas a plutocracia no Brasil, onde quem financia manda, e onde a gente vê o absurdo que aconteceu na instalação da CPI da Petrobras, da Lava Jato, quarta-feira passada. Nós, o pessoal, o Ivan Valente, o Edmilson, que são os nossos representantes nessa CPI, e eu lá na condição que eu estou esse ano de líder do partido, fizemos uma questão de ordem. Presidente, antes de instalar a CPI, como é que pode ter membro da CPI que foi financiado por empreiteira que a CPI deve investigar? Isso aí, pela Constituição, pelo Regimento Interno, pelo Código de Ética, é conflito de interesses. Não pode, está escrito lá na lei, não pode relatar matéria o deputado que tiver sido eleito com recursos de uma empresa ou organização interessada naquele projeto. Então, isso para a CPI também vai. Foi impressionante, do líder do PSDB ao líder do PT, passando pelo DEM, pelo PMDB, todos declararam que receber de empreiteira não é crime, ficaram nervosos e tal. E, na verdade, a OAB, o Supremo Tribunal, tem um livro muito bacana que a OAB fez com artigos excelentes. Está saindo aí, gente? Do Cláudio Conte, do Intercomparato, do Cláudio, do Marcelo Lavener, várias pessoas, do Marlon Reis. Eles têm aqui elementos mais do que de sobra para mostrar a inconstitucionalidade desse financiamento, que quase todos os partidos defendem e deles são beneficiários. Isso dá petrolão, isso dá corrupção. O roubo no Brasil tem a ver com isso. É muito curioso, porque há todo um sentimento hoje de indignação com a questão da corrupção. E, evidente, a gente tem que ficar indignado mesmo. Eu, particularmente, não acho que a corrupção tenha começado agora e nem que vai terminar agora. E não acho que agora tenha mais ou menos corrupção. Eu acho que o debate, já falei, não pode ser um debate odenista, não pode ser um debate moralista comportamental. É um debate estrutura de poder, de financiamento de campanha. O que leva uma empresa a financiar uma determinada campanha com os recursos tão volumosos que eles estão financiando? Por que uma empresa pega tanto dinheiro e joga numa campanha política? É porque ela tem interesse ideológico. Ela acha aquele cara brilhante e é fundamental que a nossa democracia seja representada por alguém com tantas ideias boas. É isso? Será que é isso? Não. São as empresas, essas empresas são empresas que financiam campanhas e que depois são empresas que disputam esse dinheiro público e investimento. Vamos dar um exemplo disso? Essas grandes empreiteiras que estão aí sendo investigadas. Hoje, quem domina o transporte público do Rio de Janeiro? Então vamos lá. O metrô é dominado pela OAS. A barca SA é dominada pela Camargo Corrêa. O trem da Supervia é pela Odebrecht. Quem privatizou o Maracanã é a Odebrecht. Então, ora, são empresas que financiam campanha e que depois têm contratos com esse mesmo governo que ele pagou e que ele elegeu para receber e ter parceria. É essa, é essa ciranda de interesse financeiro com interesse político que mata o processo democrático. E é aí que nasce a estrutura da corrupção. É esse o problema. Não é um problema de um ou de outro. É um problema que se nós não mexermos na estrutura eficaz disso, não dá. Marcelo, poder-se-ia argumentar o seguinte. Não, mas a tal empresa tem uma posição ideológica e quer apoiar partido e candidato que esteja afinado com ela, com os valores do liberalismo, da livre concorrência. Mentira. Tanto que elas, nas eleições majoritárias, para governador, para prefeitos de capitais, para presidente da república, jogam nas ondas. Ou seja, financiam todos os candidatos que elas veem com possibilidade de vitória. E é coisa de milhões. Nós temos um estudo que mostra de 2002 a 2014, nas sucessivas eleições, o custo aumentou em mais de 400%. E a média para se eleger um deputado federal no Rio de Janeiro, já está em quase 3 milhões de reais. É um absurdo. Então, eleição de mercado, eleição que é negócio, porta de entrada da roubalheira e da corrupção. O que acontece com a Petrobras, é um crime contra a nossa Petrobras, que nós queremos estatal, pública, transparente, pujante, tem a ver com financiamento de campanha. Está na cara. Agora, todos eles se defendem e se protegem. Tomara que a Lava Jato, mesmo com a crise de Hídrica, varra, lave essa sujeira toda. Está aqui o que o Chico estava falando. reformapoliticademocratica, tudo junto, reformapoliticademocratica.org.br. Entra lá para conhecer o projeto de iniciativa popular de lei. Exatamente. Então, vale a pena. Repetindo, reformapoliticademocratica.org.br. Agora, tem uma pergunta aqui do Paulo. Tem muita pergunta, a gente não vai conseguir dar conta de todas, mas vamos lá, vamos tentar. Como o término do patrocínio empresarial, como o término, de que maneira os partidos conseguirão aumentar os seus recursos para minimizar as desigualdades em suas campanhas no processo eleitoral? E aí o Paulo tem uma preocupação, que na verdade não está correta, Paulo, mas é muito importante a tua pergunta, ele teme que os partidos pequenos sejam muito prejudicados. Já somos. É o contrário, é o contrário. Na verdade, esses grandes financiamentos favorecem os grandes partidos que evidentemente têm os seus acordos aí colocados. E boa parte desse dinheiro, muitas vezes, não chega nem só na campanha. Vai para o partido e o partido depois vira o principal doador da campanha do seu candidato, fugindo, inclusive, de determinados controles eleitorais. Os pequenos partidos hoje já são massacrados. Então, o que a gente defende, por isso que a gente defende financiamento público de campanha. Exatamente porque cria uma igualdade maior, cria uma possibilidade de disputa eleitoral que não é determinada pelo mercado, e principalmente por um mercado viciado em interesses privados. Esse é o grande problema da relação público-privado. É quando o privado toma conta do público e determina o processo democrático. Todo mundo impede por isso. Eu gosto sempre de falar financiamento público e austero de campanha. Claro. Nós, do pessoal, que não somos perfeitos, que não somos infalíveis, temos as nossas limitações óbvias também, mas nós temos feito campanha com recursos baixíssimos em relação aos outros. E dá para dizer com toda a convicção que a vida real nos dá que é possível fazer campanha muito mais barata, porque você não compra voto, não tem que seduzir o eleitor, você opera nas ideias, causas, nos programas, nas propostas. E com baixos recursos. Eu tenho muito orgulho de pertencer a um partido. Isso vale tanto para a eleição de 2014. No plano estadual quanto no federal, e não só no Rio de Janeiro, mas aqui nós temos esses números, nós fomos mais disparadamente aqueles que mais votos tiveram em relação ao que gastaram. Nós estamos no topo das votações para a Assembleia Estadual, uma bancada de cinco, foi eleita, e não é fácil, vocês sabem disso, e fizemos três federais dos 46, e quando olha os gastos de campanha, aí nós estamos lá nos últimos lugares, entre os eleitos. Então isso prova que pode-se fazer campanha com muito menos dinheiro, de maneira franciscana e clara, como nós temos feito. Agora no Rio de Janeiro eu tive uma votação muito expressiva, você também... Foi o mais votado do Rio, foi o mais votado do Brasil, e nós tivemos financiamento exclusivo de pessoa física. Física. Eu não gosto muito desse cálculo, ele é perigoso, mas se eu pegar o total de votos que eu tive, com o quanto nós arrecadamos, deu 60 centavos por voto. Foi a campanha com o maior número de votos, e a mais barata dos eleitos do Rio de Janeiro. Então é possível, é evidente que para o Executivo a gente sabe que isso se torna mais difícil, mas é possível. E o que a gente está defendendo é que nas próximas campanhas, inclusive para o Executivo, sigamos o mesmo princípio, financiamento de pessoa física. Não é o que vai estar na lei, e a gente sabe que o nível de desigualdade que vamos enfrentar é muito grande. Chico, queria te propor você responder o Matheus, que eu vou responder o Tarcísio, nosso querido Tarcísio, que está aqui assistindo e perguntando. Fofo o Tarcísio. O Tarcísio Vasco continua líder, porque ontem ouvi dizer que o Vasco era o líder do governo. Não, já é. É melhor não falar nesse assunto hoje. Mas vamos lá. Matheus está perguntando qual a nossa visão sobre a cláusula de barreira, que é um dos pontos que está colocado. Legal, Matheus. E depois eu respondo o nosso Tarcísio, candidato maravilha. Olha, Matheus, a cláusula de barreira que querem apertar, primeiro ela já existe. As próprias condições de desigualdade econômica da disputa eleitoral já são uma baita cláusula de barreira. pessoas pobres e partidos sem recursos têm enorme dificuldade de disputar eleição e fazer bancadas. Isso aí é evidente. A vida também real comprova. Segundo lugar, o que se quer estabelecer lá é um percentual mínimo de votos e também no mínimo de estados, chegando a 5% em pelo menos 7 ou 8 estados, na tal PEC e Vacareza. Sabe o que isso significa hoje com as votações que os partidos tiveram? Sobrarem só 7 ou 8 partidos no Brasil, dos 30. É claro que tem partido pequenininho de aluguel, fisiológico, que o dono carrega partido debaixo do braço. Às vezes tem candidato até presidente da República, lembra daquele? Fidelix, pois é. São partidos que são para fazer acertos. Se a gente corta... Acertos, inclusive, com a maninata, né? Exatamente, em tempo de televisão e rádio, dá dinheiro fundar partido no Brasil, virou negócio. É claro que... Agora, tem partido grande também que sofre de nanismo moral. A Lava Jato vai mostrar grandes partidos envolvidos nas piores falcatruas. Então, não é estabelecendo uma cláusula de barreira rígida para eliminar partido pequeno, que você, inclusive, retira o direito constitucional à pluralidade, que você resolve isso. Com o tempo, você vai decantando. Se você criar critérios mais rígidos para as coligações, para que elas sejam mais permanentes ou deixem até de existir nas eleições proporcionais, você já elimina um monte de parte dela que tem aí. Agora, o jeito que eles querem é para criar uma espécie de ditadura consórcio dos grandes partidos. Aliás, consorciados com as empreiteiras, com os bancos, que impedem, inclusive, a apuração da grande e grossa corrupção e fazem na prática a pequena política. A pequena política do Brasil virou a grande política hoje porque é a predominante. E o nosso Tarcísio Mota, querido amigo, também professor de história. É uma praga, assim, só tem professor de história. O Tarcísio, sexta-feira, aparece lá no Lombo. Sai da sua aula no Pedro II e vai para lá, hein? Tarcísio, querido, que fez uma campanha belíssima, aliás, uma campanha que não foi... Sem engana. O Tarcísio, na campanha para governo, falava uma coisa que é sensacional, tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Ele sempre dizia o seguinte, quem paga a orquestra, escolhe a música. Eu repeti isso lá na CPI, te copiei. Muito bem colocado, didático, como sempre, e é o que a gente está... E como a gente não quer desafinar, né? Agora, Tarcísio diz... Eu dei uma de modernismo, eu até falei, quem contrata o DJ orienta a trilha sonora. O Tarcísio ouvia isso é muito como se ele não fosse do tempo da orquestra e não do DJ, mas deixa pra lá. Mas vamos lá. O Tarcísio pede para que eu fale de um dos pontos da reforma política que, evidentemente, Tarcísio, não está na perspectiva do Eduardo Cunha, mas está numa perspectiva nossa, de esquerda, que é a revogabilidade dos mandatos, a possibilidade da revogabilidade dos mandatos. Isso tem um projeto de lei de minha autoria, inclusive, tramitando na Assembleia Legislativa, muito difícil que seja aprovado, aliás, porque esse debate da reforma política evidentemente é um debate federal, um debate nacional que está na Câmara, mas tem que ser debatido nas assembleias estaduais porque atinge a todos, evidentemente. se a sociedade elege, esse é um princípio muito simples, se a sociedade elege, ela tem que ter um mecanismo capaz de fazer com que ela mesmo, evidente de forma representativa, possa retirar o mandato. Porque se você é eleito com um determinado projeto, com um determinado programa, que, aliás, deveria ser o centro do debate político, por isso que a gente reforça, inclusive, a necessidade do voto em lista. O que o projeto dessas organizações da sociedade civil defende que você primeiro vote no partido e depois tem uma outra eleição para definir a ordem das pessoas dentro do partido. Isso é muito mais democrático porque ao votar no partido você está votando no programa, você está votando num conjunto de ideias. E, evidentemente, a gente defende a revocabilidade porque uma sociedade que elege alguém baseado em um determinado programa, se esse programa não é cumprido, ela tem que ter o direito e ter uma forma de retirar esse mandato. Não tem que esperar os quatro anos. Evidente que isso dentro de um processo legal, representativo, mas tem que acontecer. Hoje não acontece. Hoje o mandato passa a ser quase que pessoal, dono, e ele faz o que ele quer, não tem que prestar conta alguma. Só um detalhe, Marcelo. Não é o que a gente acredita. A revogabilidade existe em vários países, inclusive, por exemplo, na Venezuela, que os conservadores tanto dizem que é uma ditadura, lá teve 20 eleições desde o início lá de Chaves, teve um golpe, ele foi, voltou em 48 horas, mas lá tem a revogabilidade de mandato. Ou seja, depois da metade do mandato, tendo mais de 50% da população feito uma petição, você pode submeter o governo à sua própria destituição. Digamos que é uma espécie de impeachment popular. É muito mais democrático, bem interessante. Nós temos essa proposta, agora, também já adianto que dificilmente passará lá no Congresso, nesse processo de reforma política, que, na verdade, nesse primeiro momento, é uma resistência à contra-reforma que essa PEC do Acareza representa. Chico, tem duas perguntas. A primeira, eu quero dizer o seguinte, já tem mais de 1.300 pessoas nos assistindo, que é muito legal. Domingo à noite, muito obrigado. Melhor que o Fantástico. Vai divulgando aí, vai divulgando, ajudando a gente. Olha, tem uma pergunta que é do Joel, que ele diz o seguinte, como é que a reforma política pode contribuir para a ampliação das minorias na cena política brasileira? E tem uma outra pergunta que eu acho que a gente pode tratar juntos, Chico, que é a do Marcos Santini, que ele fala assim, o que podemos fazer para evitar ou diminuir o dano das nefastas bancadas suprapartidárias, como a ruralista e a evangélica? Acho que as duas perguntas têm a ver. Tem a ver. Deixa eu dar uns dados impressionantes. A nossa democracia é formal e banal, foi uma baita conquista, poder votar para presidente, para todos os cargos eletivos, a ditadura embarrou tudo isso. Eu não menosprezo, não. A minha geração jovem foi muito marcada por essa luta. A gente batalhava, inclusive, para poder eleger deputado e ele não ser caçado pelo regime de transição, pelo alto do autoritario, para essa democracia que está contaminada. O sistema político, hoje, ele é decadente, degenerado, corrupto, tem que ser modificado para ser mais representativo. vejam o Congresso Nacional, vejam a Câmara dos Deputados, tida como a Casa do Povo. As mulheres não são maioria, mais de 50% da população, não tem 10% de mulheres deputadas. Os jovens de menos de 30 anos são muito numerosos no Brasil. Só tem 25 jovens com essa idade. Os índios são 307 povos, hoje, muito acossados, inclusive, com uma proposta de emenda constitucional para acabar com a sua cultura e seu território. E, na verdade, não tem um representante direto na Câmara dos Deputados. O Brasil é um país de 80% de povo não branco, de negros, de mestiços. Ora, nós temos 20% de negros, apenas, na Câmara dos Deputados. Então, essas minorias, que são maioria, na verdade, somadas, elas estão subrepresentadas por causa do nosso sistema político eleitoral, excludente, elitista, restritivo. E aí, os partidos estão derretidos também. Os partidos têm nomes bonitos. Trabalhista, socialista, comunista, liberal, progressista. O Partido do Bolsonaro é progressista. Do Bolsonaro e do Maluf. E do Júlio Lopes. Pois é. Falecido. Então, esses nomes não representam, não significam nada. são palavras vazias. E, na prática, o que se constitui lá é essa espúria articulação de bancada dos bancos, bancada das empreiteiras, bancada da bola, bancada dos frigoríficos, especialmente a Friboi, que é uma grande investidora em campanhas. Então, a economia coloniza. Aliás, costumam financiar campanhas rivais, inclusive, para não ter dúvidas de que vai ganhar. Garantir de todos os lados. Até porque as candidaturas majoritárias, muitas vezes, são semelhantes. Então, olha, mesmo a polarização que se deu na eleição passada, tinha diferenças e nuances evidentes, mas, nuances, mas, Dilma e Aécio, PSDB e PT, no essencial, não tinham grandes discordâncias, não. Agora... E os seus financiadores foram praticamente os mesmos. Agora, tem uma coisa importante para lembrar das duas perguntas, que o fortalecimento dos partidos com o voto na legenda, mas também garantindo que a burocracia partidária não tenha o controle total sobre quem ele vai colocar, porque essa grande crise que a Europa vive de representatividade, por exemplo, daí o Podemos, daí o Sinisa, representarem coisas que são inovadoras nesse sentido, é o voto em dois turnos, o voto que, no segundo momento, você define quem entra naquele partido. Quando você pode... Só para explicar direitinho, porque eu vi no debate da campanha, eu percebi que o Aécio Neves não sabia direito como é que era isso, aliás, não sabia nem um pouco. Mas ele não sabia mais coisas. Comentei, inclusive, com o Dom Moll, que é o bispo representante da CNBB, na articulação política da Iniciativa Popular de Lei, na quarta-feira. Você reparou? Eu falei, eu sei. Falou que era muito meu amigo, o Dom Moll, lá de Belo Horizonte, da PUC, é um cara de muito boa cabeça, na linha do Papa Francisco. E o Aécio falou, não, eleição, em dois turnos para deputado, eu não sei o que é isso e tal. É o seguinte, você vota no dia 3 de outubro, aí você, em vez de votar no A, B ou C, no Chico, no Marcelo, seja lá em quem for, você vota no partido, no ideário daquele partido, no programa daquele partido, de acordo com o número de votos que se tenha nessa eleição, nessa votação, você calcula as cadeiras que aquele partido vai ter, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. os grandes temas e fortalece a democracia, completamente diferente do que a gente tem hoje e para onde caminha a proposta do Eduardo Cunha. E no segundo momento, continua, senhor. aí a gente, na nossa iniciativa popular de lei, porque a gente já está assumindo também como nossa, que é diametralmente a proposta de Eduardo Cunha e outros poderosos lá da Câmara, você, no dia que vota no partido, você já sabe de uma lista de candidatos do partido, que tem que obedecer, inclusive, a alternância de gênero. Exatamente. É um nome masculino, um feminino, um nome masculino, mas aí, você fala, ah, mas então essa lista foi definida pelos caciques partidários? Não. A proposta também pressupõe primárias pelos filiados dos partidos para escolher essa nominata, essa lista. Mas o eleitor vai definir. Mas aí, dali a 15 dias, três semanas, aí é que começa a campanha de candidatos dos nomes, na lista partidária. E aí, você, dali a 15 dias, vai definir quem daquele partido ocupará as 5, 10, 15, duas vagas a que ele faz jus pela votação partidária anterior. Então, é um sistema muito inteligente, muito democrático, que reforça a ideia de partido e acaba com essa deterioração da política e dos partidos que existem hoje no Brasil. Tem um esclarecimento necessário para fazer aqui, Chico? Nana Andrade, e obrigado por ter perguntado, Nana, ela ficou, ela teve um entendimento, diferente do que a gente disse aqui, mas é muito importante esclarecer. Ela fala o seguinte, de não entender o que vocês não defendem financiamento público. Nós defendemos o financiamento público. O que a gente está colocando é que na proposta dessa quantidade de organizações lideradas pela OAB e pela Confederação Nacional dos Bichos do Brasil, são 106 organizações da sociedade civil, o que se defende é o financiamento público casado com o financiamento de pessoa física com uma limitação de até 700 reais. isso é o que é o documento, que é um documento de consenso dessas entidades, enfim, dessas organizações da sociedade civil e que nesse momento a gente tem que concentrar, não adianta agora sair com milhões de propostas de divergências que a gente vai ficar mais frágil ainda, mas nós defendemos sim o princípio do financiamento público porque ele é mais democrático, inclusive é mais barato, ao contrário do que as pessoas imaginam. na iniciativa popular de lei tem lá uns artigos que determinam o controle sobre essas doações de pessoas físicas com esse limite de 700 reais cada uma para que não se forme um cartel de pessoas que na verdade aportariam recursos empresariais através delas. Sendo descoberto esse tipo de articulação que com uma justiça eleitoral vigorosa você pode descobrir o registro do partido inclusive é cassado além daquela candidatura que ela estaria beneficiando por essas vias transversas. Agora é claro, nós achamos que o financiamento público e austero exclusivo seria muito melhor mas o consenso que se chegou inclusive com alguma possibilidade de aprovação no Congresso foi esse do financiamento individual financiamento da pessoa natural casado não da pessoa jurídica da pessoa física com limitação com esse limite limite não só da doação individual como do gasto de campanha geral eu afirmo a vocês se se colocasse lá que com 300, 400 mil reais você teria um teto mais do que razoável e não foi o que a maioria dos que disputou a eleição agora gastou o Eduardo Cunha presidente da Câmara gastou declaradamente quase 7 milhões de reais e cá entre nós praticamente todos praticam Caixa 2 em geral é mais do dobro do que você efetivamente declara da Câmara Maracutai Tayana Araújo ela faz uma pergunta que eu posso agregar a pergunta da Ana Cristina a Tayana pergunta o seguinte de forma didática o que cada um cada pessoa cada indivíduo pode fazer para pressionar enfim a gente já falou um pouco sobre isso mas acho que podemos retomar e a Ana Cristina quais as chances de ampliação do debate em torno da reforma política cujos detalhes em paz de dobramento a maior parte da população brasileira desconhece acreditam na organização da pressão nesse sentido são duas perguntas parecidas a gente está dizendo aqui e a gente insiste o tempo inteiro o que a gente faz aliás a ideia da Tuitican é pelo menos uma vez por mês vamos ver se a gente consegue manter isso é essa possibilidade de uma informação que circule quem está assistindo são mais de 1300 pessoas assistindo se cada um pegar esse tema e levar no seu trabalho na sua escola no seu espaço familiar na sua igreja onde você tiver vida social mínima você tem que tentar propor uma reunião que possa falar sobre o assunto porque isso vai alterar isso vai mexer na vida de todo mundo não existe aquele que deve ter interesse e o que não deve ter interesse a reforma política vai pegar os interessados e os desinteressados vai pegar todo mundo porque vai alterar o processo democrático e pode piorar algo que hoje já é muito ruim é isso que a gente está colocando não tem uma fórmula para fazer isso virar um grande debate nós sabemos que os meios de comunicação não tem grandes interesses vamos falar a verdade os meios de comunicação hoje não tem interesse desse processo democrático mais amplo até porque cá entre nós o que a gente mais precisa hoje também é de um processo de democratização dos próprios meios de comunicação agora nesse sentido nós temos que criar esse espaço por isso que a gente está convidando todo mundo que estiver pelo centro do Rio sexta-feira a aparecer na hora do almoço o buraco do Nuno mas é importante que em cada escola se promove está no início do ano letivo então cada um que é professor quem tem o seu filho numa escola a escola de alguma maneira todo mundo tem algum nível de contato seja você mesmo pelo seu filho por algum parente cada escola pode organizar um grande debate sobre reforma política com seus professores e alunos para o início do ano letivo Leon por exemplo que é professor em várias escolas e está ganhando uma grana com isso organiza o debate sobre reforma política nas escolas que dá aula todo mundo então enfim Bruno pode pegar seus filhos na escola de seus filhos e fazer com que isso aconteça Chico enfim eu já estou sendo chamado para alguns debates em escolas vamos fazer com que esse debate cresça no dia a dia não tem uma fórmula pronta para isso mas o caminho para conhecer mais a questão é entrar lá no site reformapoliticademocratica.org.br e nós vamos botar aí já botamos já botamos vê lá pode ser que você não entenda está propondo modificar uma série de leis infraconstitucionais mas o sentido geral tem ali e mais já se produziu uma cartilinha excelente dando os contornos dessa proposta que a população está assumindo várias igrejas várias paróquias além das sedes das OABs além de sindicatos de associações de um sem número de entidades estão com essa proposta então é botar essa discussão na rua fazer o grande debate começando inclusive pelo mais simples não há democracia e não há república sem participação da população sem que ela se interesse pela política eu sei que é difícil nós vivemos tempos de ojeriza política quando a mesa diretora da câmara dos deputados onde eu exerço o mandato com mais 512 parlamentares define que cônjuge de parlamentar vai poder viajar de graça ou com as custas do erário como aconteceu semana passada isso é uma vergonha e leva a descrença na política só que a reação tem sido tão grande inclusive tem uma petição na Arvas com mais de 300 mil assinaturas em 3 dias contra essa mordomia absurda do voo do cônjuge e aí você vê que a pressão popular também pode conseguir reverter eu acho que essa medida vai cair essa semana esse tipo de situação que nos leva a ter ódio e nojo da política dominante agora a política é uma dimensão maravilhosa do ser humano nos constitui como ser gregário então vamos nos interessar e vamos debater no detalhe esses mil pontos aí antes de ler eu vou esquentar o debate aqui colocando coisa que a gente não sabe bem responder para não dizer que a gente está sendo isso é bom mas eu queria antes de tudo Chico falar o seguinte nós tivemos em junho de 2013 aquelas enormes manifestações que colocaram todo o nosso sistema cognitivo em crise a gente tentou entender tem debate a dar com pau sobre isso o que aconteceu o que não aconteceu tem uma série de livros publicados artigos excelentes Chico publicou enfim tem uma eu participei de uma outra coletânea tem milhões de coisas para tentar entender o que aconteceu você é muito gentil Leão agora pensando o seguinte uma das coisas que ninguém questiona sobre 2013 é que havia ali uma enorme crise de representatividade generalizada que não era só com o partido político que envolvia todo o processo eleitoral mas envolvia as instituições crise essa que vem se agravando e que a saída para que essa cidade se torne mais democrática para que a política seja mais tenha mais sentido de pertencimento para que as pessoas possam ampliar o seu processo democrático não é a negação da democracia não é a negação da política pelo contrário é o envolvimento maior e esse debate hoje tem centralidade é o debate da reforma política o debate que hoje pode fazer com que a gente encare de forma mais madura toda a crise de representatividade é no modelo de reforma política não tem outro caminho então agora a nossa militância o nosso tempo tem que ser destinado a esse debate que eu acho que muita gente boa já está envolvida mas grande concordo com as pessoas grande parte da sociedade está longe está completamente distante achando que não tem qualquer relação com isso mas para esquentar é esse negócio está muito salto muitas pessoas perguntando é voto é no facultativo ou voto obrigatório é o caso não o Rafael Martins fala da mídia eu já falei aqui Rafael Evelazio Evelazio pergunta sobre o fim do voto obrigatório o Diogo também o Diogo embaixo também e ambos já tendendo a achar que sem a obrigatoriedade melhora a qualidade na pergunta o desdobramento da pergunta dos dois eles tendem aqui a concordar com o fim do voto obrigatório a gente conversava um pouco sobre isso antes e a gente quer dizer para vocês que a gente tem certeza absoluta de que não temos qualquer certeza sobre isso isso é um ponto polêmico nós tem uma grupo aqui de companheiros junto com a gente fazendo isso aqui funcionar se dependesse de mim do Chico que a gente estava escrevendo carta até hoje mas a gente tem muita dúvida sobre isso até que ponto e eu estou sendo absolutamente honesto com vocês evidente que se eu pensar por um princípio libertário que me atrai muito e a minha tendência de imediato é dizer sou contra o voto obrigatório porque tudo que é obrigatório pode ser visto como opressor enfim isso é uma leitura que é legítima que eu respeito mas eu tenho muita dúvida eu não estou convencido eu não consigo ter o entusiasmo que eu tenho para defender tantas coisas na minha vida em relação a isso porque eu realmente tenho dúvida preciso amadurecer preciso ouvir mais vocês enfim pensar melhor nisso agora isso também vai estar na reforma política eu não sei até que ponto e qual é a minha dúvida até que ponto isso tem que ser olhado como um direito mas também como um dever eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o fim do voto obrigatório se vai melhorar se não vai melhorar se isso reduz os currais eleitorais se não reduz os currais eleitorais se faz com na verdade esse voto crítico diminua e o voto do curral aumente e o resultado seja ainda pior porque ele fica mais caro eu não sei na verdade eu tenho muita 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 dúvida precisa amadurecer acho que o Chico também é eu já fui um defensor do voto voluntário ou seja o cidadão a cidadã vai lá e vota se quiser mas em conversa já há muito tempo atrás com o Saturnino Braga que foi senador uma pessoa que eu respeito muito uma pessoa absolutamente íntegra ele falou o seguinte ô Chico na nossa tradição cultural as massas sempre foram excluídas da informação do interesse pela política então a eleição inclusive pelo fato do voto ser obrigatório isto é ele é inscrito como um dever e não apenas como um direito as pessoas tem que obrigatoriamente se interessar um pouco mais e de fato é isso que a gente vê pô vamos ficar meio alheio os mecanismos do nosso sistema político são montados para que ele fique mesmo alheio e o que acontece na época da eleição inclusive cada vez mais próximo do dia da eleição a galera aí dos nossos grotões das nossas periferias começa a se interessar aí tenho que votar lá quem é troca ideias conversa às vezes chama até candidatos de opinião nas suas comunidades com o fim da obrigatoriedade argumento aos defensores do voto obrigatório esse tipo de interesse até cairia e só os mais informados as elites participariam é um argumento a ser debatido outros por outro lado dizem não mas aí o voto comprado o voto manipulado o voto do churrasco o voto da cerveja que isso é crime eleitoral mas continua sendo praticado largamente o voto da promessa o voto da obra o cara faz mente que faz uma obra lá e bota uma faixa agradecendo isso sem a obrigatoriedade do voto perderia muita força eu tendo a defender o voto voluntário mas quero ouvir mais inclusive dentro do pessoal a gente não tem uma posição fechada a enquete aqui que a gente fez antes de começar o nosso tweet cam me deu a impressão que a maioria é pelo voto voluntário agora há países de novo o exemplo da Venezuela lá o voto não é obrigatório e na verdade o voto é obrigatório mas se você justifica eu pago uma multa de 3 reais você está tudo certo então é uma obrigatoriedade pouco cobrada enfim é uma boa discussão agora eu tenho convicção que as pessoas estão obrigadas a se interessar pela política eu até argumentei quem não vota então o voto não sendo obrigatório não pode reclamar de nada aí uma pessoa defensora do voto voluntária ele falou não pode sim porque eu não vou deixar de pagar imposto eu só não quero participar do sistema político eleger as autoridades agora meus direitos de cidadão eu não vou abrir mão nunca a não ser que eu faça desobediência civil total eu não pago mais nada aí não posso reclamar de mais nada aí eu fiquei meio sem resposta vamos lá olha o diguinho não sei se é aquele meio cão mas está perguntando o seguinte a auditoria da dívida é possível no governo PT olha a gente defende não posso falar pelo governo PT porque não não sou do governo mas a auditoria da dívida a gente defende sempre teve uma CPM na Câmara liderada pelo Ivan Valente que concluiu e a Luciana a Luciana Genco nossa candidata a presença falou com muita propriedade o tempo inteiro da auditoria da dívida é fundamental hoje nós temos mais de 40% do orçamento destinado ao pagamento da dívida juros e serviços juros e serviços se paga muito mais a uma dívida questionável do que se investe em saúde e educação e para falar um pouco só um detalhe é uma determinação das disposições transitórias da Constituição Federal fazer a auditoria da dívida mais um detalhe o Equador fez inclusive com a assessoria de Maria Lúcia Fatorelli que é lá de Brasília nossa companheira inclusive filiada ao Pessoal e do Rodrigo Ávio que é o assessor econômico da bancada do Pessoal eles foram chamados pelo governo do Equador do Rafael Corrêa para ajudar no processo de auditoria da dívida lá viu-se que uma parte significativa era uma dívida ilegal ilícita espúria montada pelo interesse da grande finança internacional discutiu-se em organismos também internacionais e o Equador viveu um alívio em relação a isso quer dizer é possível fazer é necessário mas o governo do PT não vai encarar essa não porque ele é vinculado ao capital financeiro veja que os bancos também são grandes contribuintes de campanhas Bradesco HSBC aliás vai ter CPI nosso senador Randolfo Rodrigues conseguiu as assinaturas vai se implantar a CPI do HSBC essa semana lá tem contas de 8 mil brasileiros milionários algumas de origem bem ilícita os empresários de ônibus do Rio aqueles que não podiam não dar o aumento da passagem de direito nenhum barata e companhia tem contas milionárias na Suíça nessa CPI a chance de barata voar é grande mas vamos lá tem uma informação sobre a auditoria da dívida que diz respeito ao Rio de Janeiro o que é é boa essa a chance de barata voar nessa CPI é grande mas vamos lá deixa a barata cascuda pra lá mas olha a dívida do estado do Rio de Janeiro está quebrada está quebrada e agora estão começando a cortar o servidor público vai pagar essa conta esse ano aqui no Rio de Janeiro o governo já entrou com um pesão no sonho dos trabalhadores de qualquer perspectiva você tem uma ideia Chico o que o Rio tem hoje como dívida é mais do que ele arrecada no ano inteiro é mais do que o orçamento do ano inteiro dívida essa que aumentou consideravelmente nos oito anos da gestão cabral ao ponto desses caras estarem pegando empréstimo pra pagar empréstimo isso quem está dizendo sou eu não quem está dizendo é o tribunal de contas do estado que condenou o estado a essa prática que é ilegal que é irregular você não pode quando você pega um empréstimo você pega com o destino você pega com uma razão de ser então o governo pega um empréstimo às vezes inclusive com um banco privado internacional que faz com que os juros evidentemente sejam maiores pra pagar outro empréstimo e fugir da origem daquele empréstimo então o Rio de Janeiro hoje vive uma desorganização financeira orçamentária grave e a gente sabe quem é que paga isso então não é um problema só do governo federal são muitos os governos estaduais estão dando o exemplo do Rio de Janeiro que acompanha de perto que pela incompetência administrativa além de outras coisas dos nossos governantes estão quebrados é fundamental uma auditoria da dívida eu quero saber que dívida é essa que o Rio de Janeiro porque que o Rio de Janeiro tem mais de 80 milhões de dívida aqui nós estamos devendo aqui nós estamos pagando por quê? pra saber se essa dívida é realmente pública ou ela foi feita ou ela foi feita por interesses privados mas quem está pagando é a sociedade civil né o Wilson Paranhos está fazendo uma pergunta importante que ele diz o seguinte a reforma política não discutirá a questão dos políticos donos dos meios de comunicação né como jornais rádios e emissoras eu já tinha tocado muito rapidamente aqui o Wilson nesse ponto né o quanto o tema da reforma política não é tema dos grandes jornais não é tema de grande debate deveria deveria aliás eu tenho achado alguns meios de comunicação muito simpáticos ao novo presidente da Câmara talvez porque ele possa ser um aliado útil de momento pra atacar determinados governos que é muito estranho mas vamos aguardar pra ver o que o tempo vai determinar sobre isso agora nós mas é proibido já pela constituição pois é o deputado senador ser dono de emissora mas eles fazem mas tem a esposa tem o brilho nós temos projetos pra vedar isso tudo exatamente e eu vejo lá em Brasília senadores e deputados são sócios de repetidoras da Globo da BNT esses direitos democráticos do nosso povo não é fechar a rede de televisão impedir jornal de circular mas democratizar o acesso e a informação mas o que é isso Chico só pra desmistificar também algumas coisas daqui a pouco vai ter gente escrevendo assim ah então vocês querem que os nossos meios de comunicação fica igual a Cuba a Venezuela daqui a pouco começa a esquizofrenia a Venezuela é a maior liberdade impressa eu quero dizer o seguinte eu quero dizer o seguinte eu quero que vocês olhem como funciona na França como funciona na Inglaterra como funciona nos Estados Unidos como funciona na Itália nesses países pode pode a mesma empresa ser dona de rádio jornal e TV não não pode porque concentra a informação é uma ameaça para a democracia estou falando da França na Inglaterra dos Estados Unidos na Itália não pode a mesma empresa não pode ser dona de rádio TV e jornal né por que não porque é evidente há uma concentração de poder num espaço que é determinante para o processo democrático aqui pode estar concentrado em poucas famílias são muitas vezes ilegais pelo que já prevê a Constituição mas a gente tem que avançar mas acho muito pouco provável que essa reforma política que está sendo tocada por esse Congresso mexa nessa coisa até porque muita gente desse Congresso é aliada desses veículos de comunicação enfim são responsáveis aí por algumas afiliadas como dizem o Igor toca no ponto que a gente já falou e confunde liberdade de imprensa que defendemos radicalmente até porque sofremos a censura na ditadura e lutamos contra ela ao contrário de muitos aí que agora se dizem defensores das liberdades e confunde liberdade de imprensa com liberdade de empresa de negócio no âmbito da informação e da comunicação vamos lá o Igor toca no assunto que a gente já falou aqui Igor mas eu acho que vale a pena retomar porque tem outras pessoas perguntando também o Igor diz o seguinte olha ele quer saber a nossa posição em relação às eleições gerais de 5 em 5 anos para todos os cargos como tem sido defendido por alguns partidos como por exemplo o PSTB vocês concordam com a crítica feita pelo professor Renato Jalini Ribeiro a esse respeito que isso diminuiria a qualidade do processo eleitoral da campanha do debate político na medida que obrigaria o eleitor a votar em muitos cargos no âmbito leito concordo com o Renato Jalini e acho que tem outros problemas primeiro que o argumento que eles vão utilizar eu sei que alguns deputados do PMDB aqui na Assembleia Legislativa do Rio já começaram a falar e eles são muito espertos o interesse deles não é esse gasta muito eleição a cada 2 anos que hipocrisia o que eles vão dizer se concentrar tudo num momento só é melhor porque a população vota ali depois acabou só daqui a 4 anos e aí gasta menos como se a eleição fosse um problema olha nós vivemos 21 anos de ditadura o que a gente mais queria era a eleição o que a gente mais queria era o processo democrático quanto mais eleição melhor por mais que nossos sonhos não caibam numa urna nossos sonhos são muito maiores mas nós não abrimos mão do processo legal institucional democrático eleitoral que é uma conquista nós queremos ampliar o processo de representatividade mas é evidente que acreditamos também na democracia mais direta acreditamos nos modelos de plebiscito de referendo quanto mais capacidade de avançar na democracia mais participativa das pessoas melhor agora não é o que hoje está caminhando para acontecer então a gente é contra isso Igor não só pelo argumento do Renato Janine de que realmente você votar para vereador e presidente prefeito governador deputado federal ou senador na mesma eleição isso é um caos imagina são oito sete governador sete sete se forem dois senadores oito então assim é um caos a chance de um bom debate feito sobre isso é zero até porque você vai do debate nacional ao debate da cidade ou do país então assim e além do mais eu acho que a eleição de dois em dois anos ela permite que você inclusive possa alternar você está satisfeito ou não está satisfeito com um determinado partido daqui a dois anos seu voto pode ser um voto crítico ao que está acontecendo ao que aconteceu dois anos anteriores você ficar quatro anos sem nenhuma eleição é muito ruim é um processo que não ajuda em nada e cá entre nós não é o custo aliás sobre custo a gente está defendendo que reduza muito o custo por exemplo que a gente não aceita dinheiro de empresa privada e com a internet com essa profusão de comunicação as campanhas podem ser mais curtas mesmo então achar que a eleição a cada dois anos é uma demasia é um erro porque você não precisa gastar o ano inteiro na campanha é evidente que você tem meios de baratirar de objetivar mas de garantir o bom debate se você faz tudo junto a cada quatro ou a cada cinco anos se fizerem mandatos de cinco anos sem reeleição que eu acho que é uma proposta interessante aliás mas aí você vai confundir muito o eleitor não dá para você discutir no mesmo pacote o problema do município do estado do país adequadamente é para não ter debate é para diminuir o debate o que a gente menos precisa nesse momento e fazer da eleição uma delegação absoluta o cara eu vejo muito deputado lá em Brasília também não eles vão lá votam e depois esquecem esquecem da gente para a gente fazer o que a gente quer com os nossos mandatos é alienar o povo tem uma pergunta que vale a pena a gente falar aqui o Carlos Jansen onde entra a imunidade parlamentar e o foro privilegiado nesse debate da reforma política acho que é bom a gente falar olha não tem ali na PEC do Vacareza não se fala disso até porque todos defendem a prerrogativa de foro que é o nome aí jurídico por exemplo agora na terça ou na quarta-feira anda rápido Janot e não aceite pressões denuncia quem tiver que denunciar seja a cabeça mais coroada que for ele vai mandar a lista do Ministério Público a partir das investigações lá do Paraná do Moro da Lava Jato para o Supremo aí o Supremo vai ver se abre processo ou não por que isso? porque são pessoas que exercem mandatos públicos governadores ou parlamentares essa é a tal prerrogativa de foro em tese é um absurdo é um privilégio isso só que olha só como as discussões às vezes são mais complexas do que a gente imagina se você acaba com isso coloca na primeira instância para o deputado ser julgado ele vai ter muito mais possibilidades de recurso e aí é que nunca vão ser condenados mesmo então às vezes o Supremo anda mais rápido do que nas diversas instâncias que aquele parlamentar como um cidadão comum teria a percorrer e a gente sabe quem contrata bons advogados jamais vai para a cadeia e consegue protelar até o fim no Supremo o bicho pega com mais rapidez e na verdade o que a gente defende é a possibilidade de opinião ah sim isso é importante isso é importante tem que ter cuidado com isso também o direito de opinião porque você imagina se eu não puder falar no plenário se eu não puder ter o direito da crítica no plenário se eu for processado por tudo que eu faço se eu não tiver essa garantia legal constitucional é também a mostra de democracia então a ideia do foro privilegiado que evidentemente a gente não quer privilégio específico isso não a gente jamais defende a impunidade essa ideia da impunidade não mas a ideia de você poder não ser condenado por crime de opinião por ser um parlamentar isso é muito importante tem que tomar também cuidado com esse momento não quer dizer que a gente defenda a impunidade jamais mas participação da sociedade não, não, não não era isso peraí esse troço eu mexo isso aqui já foi peraí um minuto tinha uma campanha de rádio TV não, não era isso gente, olha isso na Globo dava demissão um minuto sem falar procurando aqui as perguntas é porque tem muita pergunta repetida né é ah, tá aqui achei a Ariusa também pergunta uma coisa que muita gente pensa e que é importante a gente aproveitar para esclarecer gostaria de que fosse discutido sobre a aposentadoria vitalícia de políticos não concordo e acredito ser desnecessário um político trabalhar apenas oito anos e se aposentar nós também inclusive isso não acontece isso acabou já isso já acabou há muito tempo Ariusa é importante saber assim isso foi um isso já existiu é realmente absurdo tanto na LERJ quanto no plano federal mas não existe mais já tem algum tempo então não é verdade que hoje trabalha oito anos e se aposenta isso não agora é assim olha a lei que vale para todo mundo tem que ter 35 anos de trabalho carteira assinada o mandato parlamentar é um trabalho claro que conta também esse tempo em algumas instâncias inclusive no Congresso Nacional eu não entrei nessa você pode ter a previdência específica lá e paga uma contribuição alta para não ao fim de oito anos mas da sua jornada de trabalho de vida inteira ter uma aposentadoria num valor que aquela contribuição específica representaria mas aquilo já houve mesmo com oito anos dois mandatos você podia ter uma aposentadoria tem gente que se beneficia disso até hoje isso felizmente acabou em qualquer parlamento do país tem uma pergunta tem uma pergunta do Caio Castro essa que eu estava procurando aqui que eu acho que é bastante importante qual é a proposta de aproximar o cidadão em sua representatividade direta através das novas tecnologias aí Dani nas decisões políticas outro dia eu estava na feira aqui do do chorinho ali do general Grissero em Laranjeiras e veio uma pessoa falou Chico tem que acabar com a câmara e com o senado você vai me desculpar eu falei é uma ditadura eu falei não com a internet daqui a 10 anos todo mundo vai ter um seu celularzinho e quando tiver qualquer decisão a tomar é só clicar lá cada um é cadastrado resolve tudo é uma solução de ultra tecnologia e por outro lado meio simplista mas é claro que a gente está diante de uma realidade absolutamente nova já há algum tempo pode avançar nisso aliás essa nossa conversa que é representativa disso eu há 10 anos atrás achava inimaginável acharia impossível a gente estar nesse tipo de papo domingo à noite e as coisas avançam e evoluem então o controle sobre a representação viva direta carnal ele é muito maior agora não extingue com ela a gente tem que aperfeiçoar sim esses mecanismos de consulta então eu acho o seguinte nós apresentamos um projeto aqui viu Caio a gente apresentou um projeto de lei na LERJ vamos ver eu estou com expectativa que a gente consiga avançar no debate e aí vai precisar de pressão para provar que por exemplo projeto de iniciativa popular que tem que ter coleta de assinaturas o que o nosso projeto de lei define que essa coleta de assinaturas possa ser coleta de assinatura online online que não precisa ser física isso muda completamente a correlação de forças e aproxima entendeu esse é um projeto de lei que eu apresentei agora há pouco tempo na Assembleia Legislativa isso não vale para nenhuma casa legislativa estou com esperança da Assembleia Legislativa ser o primeiro lugar a aceitar projeto de iniciativa popular com assinatura virtual online eu acho que é um avanço brutal e acho mesmo acho mesmo acho que hoje com essas tecnologias todas a gente tem que aproveitar essa tecnologia para ampliar o processo de participação democrática acho acho por exemplo que a gente tem que melhorar muito a prestação de contas das casas legislativas através de portais que sejam mais democráticos tenham mais acesso a gente também tem projeto de lei sobre isso que apresentamos na Assembleia Legislativa que a sociedade possa a qualquer momento entrar na Assembleia Legislativa e ter a informação que ele quiser inclusive orçamentária sobre a casa legislativa hoje não se tem hoje não é simples a lei de acesso hoje é muito ruim no Rio de Janeiro então são instrumentos que fortalecem a democracia não só através de um processo eleitoral e que as novas tecnologias podem e sim representar grande avanço eu acho que a sociedade pode se abruçar sobre isso melhor do que ficar discutindo a cor do vestido né enfim vamos lá efeitos dessa questão online aí da pressão via internet a ficha limpa a lei ficha limpa que ampliou todas as cláusulas lá de controle sobre a elegibilidade das pessoas ela deveu muito a essa pressão pela internet ela foi fundamental então acho que isso já está exercendo alguma influência porque a maioria dos parlamentares era contra o ficha limpa tem uma pergunta ali Marcelo muito interessante não antes do verdinho ali o Rafael Dias ele fala assim olha na proposta iniciativa popular para o objeto conjunto de reforma parece não prever alterações sobre as coligações bom primeiro lugar o pessoal é contra a coligação na proporcional nós defendemos que cada partido se apresente com a sua fisionomia o seu programa e se ele tiver muita identidade com o outro que entre num processo de fusão programática isso é claro que a gente defende mas a coligação hoje no Brasil é meio de fazer negociar arranjo acerto pequenos partidos contribuem porque isso pode aumentar alguns segundinhos de televisão mas a iniciativa popular como havia divergência também entre essas mais de 100 entidades em relação a isso mesmo partidos por exemplo o PCdoB defende fortemente a coligação nos termos atuais mas a iniciativa popular ela modifica isso com um golpe de morte nas coligações oportunistas porque ela diz o seguinte está lá vejam em www.reformapoliticademocratica.org.br é a nossa proposta quando se fizer uma coligação para disputar eleições o tempo será aquele que o maior partido da coligação terá não se agregando mais nada vai diminuir muito essas coligações oportunistas que os pequenos partidos que são um livro caixa debaixo do braço do dono do partido fazem para ganhar benefícios e particularmente indo para um debate mais político e menos textual do que está colocado nessas reformas eu concordo muito com o Vladimir Safaton ele fala o seguinte existe uma morte de uma política que é essa política onde as alianças se dão pelo tempo de TV pela possibilidade de agregar partidos aumentando o tempo de TV sem qualquer compromisso com o programa e consequente distribuição de cargos para quem aumenta e garante a sua eleição e depois com a eleição um do partidário esse é também um dos pilares da corrupção porque você tem partidos que servem exclusivamente para aumentar o tempo de TV para garantir a vitória eleitoral em função disso e para depois ocupar cargos da vida pública nessa ciranda de interesses privados no espaço da vida política programática participativa enfim daí a crise maior de representatividade na última eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro eu fui candidato pelo PSOL nós apresentamos um programa que a gente chamou de programa movimento que inclusive tinha forte participação na sociedade civil um projeto de cidade e nós enfrentamos do lado de lá uma aliança com 22 partidos políticos haja acordo político haja composição ideológica 22 fazia com que o tempo de TV do lado de lá fosse 16 minutos e o nosso de 1 minuto então cria uma desigualdade para a campanha que não é só dos partidos vai passar a campanha inteira decorando e não vai conseguir então é a morte de qualquer perspectiva política que a gente defende é um programa o Saflato tem razão em relação a isso na verdade o que a gente está defendendo hoje é que a gente tem um programa que a gente possa apresentar um programa porque é isso que vai aproximar as pessoas a gente acredita que a reforma possa ter um avanço nesse sentido e isso está contemplado naquilo que a gente defende não é isso defendido pelo Eduardo Cunha a proposta do Eduardo Cunha aumenta e reforça essa lógica das cirandas conforme o tempo de TV olha o Marcos e a Carolina fazem uma pergunta interessante sobre sucessivas eleições reeleições de parlamentares o Marcos chama de carreirismo político o que a gente acha disso olha o Chico tem um projeto é tem eu acho que tem que limitar eu estou propondo isso para a minha vida parlamentar também na minha concepção esse é meu último mandato como deputado federal quero exercê-lo integralmente entusiasmadamente dedicadamente e nessa interação cada vez maior com a própria população que eu busco representar mas acho que tem limite sim porque você vai se acomodando vai deixando de se indignar com os absurdos vai naturalizando as mordomias e a renovação é muito boa então agora eu não consegui nem colher as assinaturas mínimas necessárias para um projeto de limitação em três ou quatro mandatos consecutivos que inclusive é saudável se você aí fala ah mas o cara acumulou experiência na vida parlamentar não pode acabar vai lá mas então ele pode oferecer essa experiência em outra instância deixa de ser federal vai ser vereador tentar ser se colocar aí agora eu acho também que é bom a gente ficar de vez em quando fora do parlamento voltar para a sua porque todo mundo tem uma profissão tem gente que com sete oito dez mandatos aí virou mesmo político isso é ruim para a própria democracia agora o que é importante para você evitar esse carreirismo que é sempre determinado pelo caráter muito individualista e personalista da política no Brasil é você fortalecer partidos e os partidos terem a sua nominata a sua lista que aí você faz essa renovação mas eu concordo que a gente tem que limitar o número de mandatos e era bom que isso fosse uma regra para todos porque senão você tem um partido fazendo isso tem que ser uma regra geral da república e evidente você tem a renovação a vida vai se renovando naturalmente o que não significa que o jovem não pode estar não possa estar imbuído de ideias velhas bolorentas inclusive das práticas mais carcomidas tem muito jovem aí que faz a política mais tradicional mais arcaica olha a gente está chegando ao final gente o Tales Lopes está perguntando aqui muito se questionando sobre o uso da urna eletrônica é impressionante como é que eu recebo coisas sobre esse tema acho que vale a pena a gente se é que tem alguma coisa para falar sobre isso mas vamos lá a Band já fez reportagem como é que o pessoal se posiciona tem um projeto lá que também não caminha até de um parlamentar do PDT porque vem do tempo do Brizola que denunciou aqui a Proconsult que de fato estava armando o início da apuração em computador para ele ser derrotado pelo Moreira Franco ele fez a denúncia e a coisa parou é claro que o sistema por mais moderno que seja e é da urna eletrônica ele não é infalível é claro que ele pode ser alvo de uma manipulação ultra sofisticada talvez um elemento importante e isso vem desse projeto de lei que a gente apoia é você ter a possibilidade da impressão do voto ele além você vota na urna e ele emite ali vai para não é para o cara levar não que aí o coronel cobra cadê o voto mas fica guardado ali para uma conferência posterior eu tenho medo disso como é que o debate é bom a gente não tinha combinado nada eu tenho medo disso porque por exemplo primeiro assim eu tenho muita dúvida de urna eletrônica ou não dizer para você que eu confio plenamente não é verdade mas eu também peguei o voto na caneta ali é um horror tinha um bolinho para cá um bolinho para lá eu lembro dos votos sendo colocados em cima de uma mesa e as pessoas pegavam e liam saia briga física botavam bolinho abria tinha um negócio e lia outro aí era uma confusão generalizada aquilo também eu não tenho nenhuma saudade de como era antes da urna eletrônica vamos também pensar nisso se urna eletrônica pode ou não ter problema eu acho que pode pode ter bastante 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 problema mas eu não tenho também nenhuma comprovação disso agora muita gente fala isso é fácil controlar é só a pessoa ter o seu recibo igual a cartão você faz um cartão vem a sua latinha você imagina uma área de milícia se sai um negocinho qualquer coisa que saia mesmo que não fique com ele que fique em algum lugar numa área controlada militarmente por alguém estou dando o exemplo de milícia porque é familiar aqui no Rio de Janeiro o nível de controle armado local sobre o voto vai aumentar muito mas eles vão entrar lá e pegar a urnazinha do voto impresso mas o medo das pessoas vai aumentar demais o medo das pessoas vai aumentar demais então assim é muito delicado qual é a saída para isso eu não tenho clareza não tenho saudade do voto na urna escrita acho que a urna eletrônica pode sim ter problema não tenho clareza sobre isso mas acho que a saída não é a comprovação do voto que é em área de domínio isso pode fortalecer esses grupos que tem o domínio territorial ampliado pelo seu domínio político bom gente eu acho que a gente respondeu a quase tudo tem muita pergunta repetida o que você está falando dele e sim é o tempo da despedida resolver a questão da representatividade dos partidos já falamos é mas olha só isso depende muito de cada um de nós e de vocês sabe por quê? o partido político é um ente público de direito privado mas cuja razão de existir é formular uma visão de mundo de planeta de tipo de sociedade de país de governo para esse país para o estado para o município ou seja é uma instituição que ainda não encontrou substituto no mundo claro que não são a única forma de representação da sociedade mas essa não política que essa negação generalizada dos partidos é muito perigosa é abertura caminho para autoritarismo os fascismos os nazismos cresceram a primeira coisa que se faz é o fim dos partidos políticos não foi diferente da ditadura civil militar brasileira agora os partidos eles podem eles devem ser ressignificados a partir do conjunto de pessoas que se reúnem em torno de determinados valores políticos então isso eu acho muito bom e vai depender das pessoas agora eu reconheço que a maioria dos partidos que existem no Brasil é completamente degenerada é mais uma associação às vezes mafiosa de negócios para disputar nacos do orçamento público mas tem a ver com a própria e promover patrimonialismo e enriquecimento tem a ver com a reforma política tem a ver com a reforma política e o funcionamento e para terminar mesmo que a gente já está em cima da pinta aqui o Tiago vocês já acreditam que a gente tem que acordar cedo amanhã 7 da manhã eu estou saindo de cá o que vocês acham de termos somente uma única casa legislativa nacional ao invés de termos câmara e senado né um debate antigo uma boa discussão isso não agilizaria os processos legislativos agilizaria não pois é é uma bela discussão eu tendo a achar que é melhor uma assembleia nacional porque a representação mesmo que vale do povo há quem diga que o senado é o equilíbrio da federação por isso que no senado você tem três senadores por estado seja roraima seja são paulo e porque ele garante o equilíbrio da federação a meu juízo isso estaria garantido também por uma assembleia nacional popular com a representação proporcional dos deputados de acordo com o número de eleitores com a população de cada estado como é só na câmara mas também é uma discussão muito grande em geral lembrando do saudoso Plínio de Arruda Sampaio de fato o senado é um valha-couto de oligarcas uma vez ele falou isso do lado do nosso queridíssimo Milton Temer candidato ao senado eu falei pronto o cara vai desistir então mas a gente pode renovar o senado ele as vezes faz coisas porque tem menos componentes mais ágeis do que a câmara então também tem o seu espaço eu particularmente concordo com o Thiago eu acho que o senado enfim tem o senado a gente disputa o espaço lá o mandato não devia ser de oito anos não devia ser de oito anos pelo menos eu não vejo muito sentido eu acho que uma única casa legislativa nacional daria conta perfeitamente a gente pode ampliar deve fazer reforma política bem gente falta um minuto muito obrigado chegamos aí a mais de 1300 pessoas domingo à noite a ideia é que a gente possa todo mês estar garantindo um bate-papo como esse e o grande desafio é fazer com que todos os sistemas nós temos aqui durante uma hora e meia a gente tentou responder acho que respondendo mais de 80% das perguntas mais do que nas últimas mesmo que não foram citados mesmo que não foram citados mas as perguntas eram próximas aos temas aqui falados o grande incentivo da gente o grande objetivo da gente agora não é encerrar o debate pelo contrário é fazer com que esse debate se amplie que vocês peguem esses temas peguem essas dúvidas peguem o questionamento peguem as divergências que tiveram com a gente no que a gente aqui disse e que possam levar para cada espaço público privado da vida de vocês a gente tem pouco tempo e muita necessidade de ampliar esse debate para o bem da democracia que a gente tanto quer continuem acompanhando Facebook Twitter a gente está aí fazendo esse debate permanentemente fiscalizem as nossas atuações isso também dos nossos adversários que não são poucos nem pouco poderosos na Assembleia Legislativa do Rio na Câmara dos Vereadores aí da sua cidade lá na Câmara dos Deputados e no Senado do Brasil esse seu acompanhamento essa sua vigilância essa sua cobrança é fundamental para a gente combater os podres poderes sem você não dá vamos republicanizar a vida março está começando espero que as águas águas venham fechando o verão outro debate que tem a ver com política é a da chamada crise hídrica gravíssima o cachorrinho do Marcelo mostra aqui olha como é que ela chama Amelie Amelie ela ficou presa na cozinha cara da mãe mas com comidinha não chorou porque estava mordendo o fio aqui quase que ela nos tira do ar teve que ser trancafiada aqui é uma golden retriever três meses isso aí vai dar um trabalho valeu gente obrigado obrigado boa semana valeu fé em Deus de pé na tábua gente foi ótimo foi bom foi bom ótimo sério tinha uma média de mil e três anos que eu...